Fala galera, quem fala é o Lucas Quem chegou escreve Cheguei Hoje é o vlog do Lucas Agora nós vamos fazer café Mas eu vou fazer o café Seu de quem? Seu de quem? Do meu pai Agora eu vou fazer um café Com meu pai Que café você vai fazer? Mescal É quatro Mas você aprendeu Ligou 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 Aqui? Que bom Vou dar uma comparaça Vai ver Que? Qual? Uma ali ou uma Você vai fazer uma café Vai ver Agora o meu pai vai tomar café No copo da Emily Olha a canequinha da Emily Minha prima Pão o que? Integral Integral Nescal Agora o Lucas vai comer Pão integral E nescal Olha É assim Um pouquinho da corujita Olha a Mel assim Vem 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 O que foi, Mel? 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 O que foi, Mel? Só porque apareceu um coquetinho. Dá uma melatinha agora. Olha, Melzinha. Olha, Melzinha. Olha seu coraçãozinho, Mel. Olha o coraçãozinho da Mel. Olha o coração da Mel. Muito bem. Vamos embora. Melzinha. Melzinha fica aí. Vai dormir, Mel? Mel? Tchau, então. Já que mais volta, hein? Não, Lucas. Vamos embora. Bora. Ó, tá aí o Lucas aqui, ó. Lucas. Vamos embora. Vamos embora. Ó, tá limpinho o elevador hoje. Ó, galera. É isso lá. Ó, ó. Que fica preso, ó. Tem que ter fome, né? É. E, ó. O que você não vai perceber? Eu já vi já faz tempo isso de colocar a mão. É que ele tá protegendo pra não estragar, né? É riscar assim, ó. Da construção, né? Ó, riscar. Vamos embora. Vamos embora então, hein? É. O Lucas tá no celular. Galera, chegamos aqui, ó. Na casa do tio do Lucas. Olha que forga que ele tá. Ó, ele tá trabalhando, ó. Olha o Lucas trabalhando. Tá jogando. Ó, olha que forga que ele fica aqui, ó. Deixa eu jogar a mica. Deitadão. Só lá no sossego, ó. Quem quer uma vida melhor que essa? Quem quer uma vida melhor que essa? Fala. Ninguém. Hã? Pelo que ela levou a melzinha lá sozinha. Vou trazer ela aqui com o coelho. Hã? Hã? Você tem cuidado com o xixi com o coelho dela. Não. Hã? Não. Por que não? Não. Depois vai lá no cadava teto. Se ela vim buscar, né? Não. Hã? Que prazer. Se ela vim buscar, né? Prazer. Olha que vida boa que você tenha. Ser só sossegado, gente. O que é isso? Na polícia. Na ambulância. Hum. Chegamos em casa, galera. O Lucas já colocou até o pijama, já, né? Depois o pai tá trabalhado, o Lucas tá ficando lá na casa da avó dele. É. Estamos aqui em casa, galera. Olha o cabelo dele. É tudo bagunçado. É que eu tô assim, ó. Cadê a Mel? Cadê a Mel? A Mel? A Mel? Aqui. A Mel. Aqui. A Mel. Aqui, A Mel. Aqui, A Mel. Ela tá com fome. Tá com fome. A Mel tá querendo comida, galera. Vamos lá. Deixa ela soltar ela, Lucas. O Lucas vai dar comidinha pra ela. Vamos lá. Comidinha. Comidinha pra ela. Vamos lá pegar a comida dela, Lucas. A casinha dela aqui, ó. Mostra pra ela. Só mostra pra ela. Olha a Mel. Olha a Mel. Olha a Mel. A Mel tá doido pra comer. Levanta, Mel. Levanta. Olha a Mel querendo comida. Olha a Mel querendo comida. Olha. Olha isso aí. Que comilona. Olha que comilona, Mel. Pode comer isso aqui, ó. Nossa. É igual o Lucas pra comer, ó. Olha. Cope tão rápido. E aí. E galera, ela gosta de fruta também. Ela gosta de manga, maçã, banana. Ela gosta de tudo. Nossa, ela come tudo? Uhum. Olha. Ela tá comendo tudo pra fazer. Mel. Nem o ar bonói mais. Mel. O que foi? Ela tá falando deixa eu comer em paz. Cara chata. Ela tá falando. Deixa eu comer em paz. Cara chata. Ela tá falando. Mel. A Melzinha tá comendo tudo. Olha o Lucas. Tá doidinho. Faz a dancinha. Faz uma dancinha. Faz a dancinha. Faz a dancinha, Lucas. Vai. Essa é a dança. Do robô. Ai. Ó. O Lucas tá aqui jogando videogame. E olha o que tem novo, ó. Ó. O videogame do The Sims. Foi o videogame. Trouxe meu computador pra cá. Agora o Lucas dominou meu computador. Não larga mais. Mandou. É. Até comprou Minecraft aqui. Né, pá? Colocou a luz gamer dele. Ó. E na TV também. Na TV também. E também aqui. E aqui, ó. Ó. Comprei um TK. De um launcher gamer. Pro Lucas. É. Mas isso não é gamer não, ó. Agora é meu computador, né? Agora ele acha que vai ficar trabalhando. Agora vai ficar no meu computador. Ó. Ó. Eu até comprei Minecraft aqui, ó. Ó. Agora eu quero ficar jogando Minecraft no meu videogame. No meu computador. No meu computador. Aqui que é o videogame, ó. Ó. No meu computador, né, Lucas? Uhum. Ó lá. Então aí você vai mostrar um pouquinho pra nós a nossa rotina, né? Ah, meu. Comeu tudo, papá. Ah, tá lambendo, minha. Olha aqui, ó. Olha, galera. Ó. Comeu tudo. Tá. Só tá, Deus vamos usar, tá? Meu. Ela tá com mais fome. Ela comeu tudo, papá. Vamos dormir. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo pra vocês. Pra deixar eu limpar a câmera, que a Lola não deu. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um vídeo com vocês. Um beijo. Um abraço. Tchau, tchau.